Algumas habilidades do LoL não existem mais, a Riot decidiu apagar elas, elas eram fortes demais, não faziam sentido ou simplesmente não eram boas o suficiente. Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e esse aí você já conhece. Por incrível que pareça, o Master Yi já teve habilidades também removidas. E eu estou falando especificamente do Alpha Strike. Antigamente, o Q dele, que a gente conhece hoje, era o Ultimate do campeão. E isso é algo que aconteceu lá nos primórdios do LoL. Nessa época, o Q do Master Yi, ao invés de acertar 4 campeões, igual acerta hoje, dava 10 acertos. E não tinha nem dano base. Antigamente, o Q do campeão escalava com 300% do seu AD. 300. Imagina, com 100 de AD, cada acerto do seu Ultimate causava 300 de dano. E como eram 10 acertos, você dava 3 mil logo no nível 1 do Ultimate. Agora, rapidamente, o Q se consolidou como parte da identidade do campeão. Então, a Riot não podia simplesmente tirar essa habilidade dele. Então, o que ela fez? Ela normalizou a habilidade, baixando o tempo de recarga e também, obviamente, o dano. Inclusive, nessa mesma época, o Meditar do Master Yi tinha um tempo de recarga de 1 minuto. E até então, era uma habilidade que simplesmente restaurava a vida para o campeão. Não tinha nem redução de dano e também não resetava conforme você pegava bats. E o estilo Uju, que é uma habilidade que quando você ativa, você passa a causar dano verdadeiro com o seu auto-ataque. Antigamente, ela não tinha tempo de recarga. Você basicamente ativava e cada auto-ataque seu consumia mana, enquanto ela estava ativa. Mas, se o Alpha Strike era o R do campeão, qual que era o Q dele? Por incrível que pareça, o Q do Master Yi na época era o Ultimate atual. Uma habilidade que deixava ele muito slow, enquanto que dava move speed e também velocidade de ataque. E isso que a gente vê aí, é basicamente o Master Yi AP. Algo que ficou muito famoso na época e ajudou ele também a consolidar a fama de campeão insuportável. Basicamente, ele dava muito dano com o Q e tinha um escalonamento absurdo com o W. Ou seja, para cada ponto de poder de habilidade, você curava muito. Olha só os valores que ele conseguia recuperar. O tempo foi passando e o Ratchet Games foi modificando o campeão. Até que hoje, praticamente ninguém faz mais ele AP. Anos depois, a Ratchet Games traria mais algumas mudanças que deixaria o Master Yi mais próximo do que a gente conhece hoje. Com mecânicas de reset, redução de dano no W. E que deixaria o campeão também muito mais próximo de ser um boneco balanceado. Agora, se tem uma campeã que era mais temida do que o Master Yi antigamente. Essa campeã é a Evelyn. Isso porque desde o começo do jogo, ela era imune a Wards. Imagina você estar jogando com um campeão na jungle que basicamente ninguém consegue te ver. Isso desde o nível 1. A campeã tinha uma passiva que deixava ela camuflada desde o começo do jogo. Ou seja, não era nenhuma habilidade que você precisava upar. E por incrível que pareça, depois de um tempo, a Ratchet Games percebeu que isso talvez fosse um problema. Foi então que a Ratchet Games teve a brilhante ideia de tirar isso da passiva dela e jogar em uma outra habilidade. O problema é que ao fazer isso, ela deixou a Evelyn ainda mais forte. Basicamente, o que a Evelyn tem hoje se chama camuflagem. Se ela chega perto de um campeão inimigo, ela é vista. Ou se ela chega perto de uma sentinela de controle, ela também é vista. Agora a gente tem um outro tipo de furtividade no LoL que se chama invisibilidade. E foi isso que a Evelyn passou a ter depois que a Riot tirou a passiva dela que deixava ela camuflada. Ela começou a ter uma habilidade que deixava ela invisível até durante 1 minuto. 1 minuto sem ninguém te ver de jeito nenhum. E aí foi mais ou menos nessa mesma época que começaram a surgir builds onde você jogando de Evelyn, você comprava diversas capas de fogo e ficava andando do lado da galera. Que aí você ia queimando o cara lentamente e não tinha o que ele pudesse fazer. Obviamente essa mesma build também ficou popular em campeões como o Twitch, que também conseguem ficar invisíveis. E aí a Riot percebeu que talvez fosse melhor fazer com que a capa de fogo não estacasse, né? Quando você faz várias. Agora, hoje em dia a campeã só passa a ficar camuflada depois que ela pega o nível 6, certo? Aí chegou perto, os caras te veem. Agora, essa não foi a única coisa que a Riot tirou da campeã. Tem uma coisa que todo campeão do LoL tenta ter, que é algo que a gente chama de identidade. Um campeão muitas vezes faz o papel de tanque que dá engage, ou de boneco de snowball que basicamente tem que ficar forte pra carregar no final do jogo. Então você dificilmente vê, por exemplo, um campeão que consegue ficar furtivo, mas ao mesmo tempo tem características de tanque. Que é justamente o que a Evelyn tinha. Hoje em dia, quando você dá um R num campeão inimigo, você dá um dano D e se teleporta pra longe. Então é perfeito pra identidade e pro papel que ela tenta cumprir dentro do time, que é abater campeões inimigos. Agora, antigamente você se aproximava, tacava o R no cara, dava slow nele, e você ganhava escudo. Fala pra mim, pra que que uma campeã, que o papel dela é sumir com os outros, pra que que ela quer ganhar um escudo, Riot Games? Mas isso foi numa época onde a Riot ainda tava aprendendo a balancear os campeões. E por isso também que boa parte dessas habilidades foram substituídas ao longo do tempo. Mas de qualquer forma, antes de chegar no ponto que a gente tem hoje, o que passou a acontecer, é que quando a Riot Games pegava um abate com o ultimate dela, ela recuperava 50% da vida máxima. Algo que também não fazia sentido nenhum, já que a Evelyn, naturalmente, não ia comprar nenhum item de vida. Isso seria muito bizarro, se na época não tivesse um campeão, que chamasse toda a atenção pra ele. Tinha um cara no LoL que você olhava pra ele e falava, cara, isso não faz sentido. Hahahaha. Welcome to the League of Legends Champion Spotlight, featuring Urgot, the Headsman's Pride. 13 anos atrás, o Urgot era lançado. E não tinha um campeão mais esquisito do que ele. Ele era metade homem, metade caranguejo, e cada uma dessas metades era muito esquisita. O que pouca gente sabe, é que o Urgot foi criado pra ser jogado como a The Carry. Mas ele nunca foi jogado nessa posição. Basicamente, ele foi direto pra top lane. Com o Q do campeão, você tacava um projétil que lembra um pouco o E da Cassiopeia. E com o E desse boneco aí, você basicamente marcava o adversário, e esses projéteis ficavam teleguiados. Mas até aí tudo bem. O problema era o ultimate desse boneco aí. Ele trocava de lugar com o adversário, numa distância mínima, ganhava redução de dano. E quando ele trocava, que normalmente ele estaria no meio do time inimigo, fazendo essa troca, ele dava fear em quem estava perto. Então a ideia era que você, sendo um AD Carry meio tanque, você se jogasse no meio do time adversário pra trazer alguém pro meio do seu time. Cara, uma ideia aqui, obviamente, nunca deu certo. De modo geral, o campeão era meio meme, e tanto visualmente, quanto em termos de mecânica, isso acabava espantando boa parte dos jogadores. Então era um campeão que basicamente pouca gente jogava. E de qualquer forma, é uma versão do Urgot muito legal de você conhecer, porque representa o LoL numa época que ele não estava tão preocupado em ser um produto super comercial, e que provavelmente os artistas por trás dos campeões também tinham muito mais liberdade do que tem hoje. E por incrível que pareça, a ideia por trás desse ult não era exatamente novidade. No Dota já tinha uma campeã há muito tempo que fazia exatamente a mesma coisa, só que de uma forma muito melhor. Essa aqui é a Vengeful Spirit, uma campeã ou uma herói do Dota 1. Ela tinha basicamente o mesmo teammate que o Urgot, a diferença é que ela conseguia trocar também a posição com aliados, e tinha um alcance muito maior. E aí sim as coisas começavam a fazer sentido. Aqui a gente vai ver, o time dela pegou um campeão inimigo no rio, ela vai trocar com o cara, e aí ela estuna, o que também fazia sentido para esse tipo de kit. Agora, obviamente essa aqui não é a skin original, mas olha só como melhorou o visual do campeão. E isso não foi a única coisa que mudou. O ultimate do boneco hoje em dia, para mim, é um dos melhores do jogo, seu adversário está com a vida bem baixa, ele é puxado e a gente tritura ele aqui, e é uma animação muito legal do ponto de vista do inimigo que acaba sendo abatido. E pouca gente sabe, mas o ultimate do campeão de certa forma foi mantido no boneco. Virou essa habilidade aqui que é o E, que se chama Desdem. Então a gente avança na direção do cara e inverte a posição com ele, que é basicamente a mesma coisa que o ult do boneco fazia antigamente. E a carga corrosiva que a gente usava para marcar os adversários também foi mantida. Então o Riot Games fez um trabalho muito bom nesse boneco aqui durante o rework. Gente, agora se liga nessa tela de carregamento. Isso aqui é o LOL nos seus primórdios. Cara, era horrível, mas ao mesmo tempo era lindo. E aqui a gente vai ver, cara, um campeão que teve uma habilidade dele modificada, né? Ela ainda existe no boneco, só que hoje em dia virou o ultimate dele, que é o Twisted Fate. Antigamente, o R do campeão era uma das habilidades básicas dele. Então começou o jogo aqui, ó, esse jogador nível 1 já se teleportou para um mato ali, ó. Acho que o time dele está fazendo uma jogada junto com ele, usou o TP na ward que ele colocou, certo? Você vê pelo tempo de recarga da habilidade que está girando muito lentamente, a skill demorava muito tempo para voltar. Mas é engraçado pensar que um ultimate de reposicionamento global, antigamente, era uma habilidade normal. Pegar uma Nivea, acho que não era melhor o campeão inimigo para você pegar já que ela vira um ovo, né? Está chegando a pop antiga ali também, ó, que só saiu fora. E se liga nos itens iniciais do cara, cara. Uma poção de vida, uma de mana e uma ward. Isso sim que era LOL. E essas são algumas habilidades que foram removidas ou modificadas ao longo de anos de LOL. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Tchau!